Fala guerreiros, Farias na área, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje mais vídeo aqui visualizado com vocês No vídeo de hoje, capa, eu vim aqui pagar o bisu pra vocês aí Que ainda não sabem como é que funciona direito, né? O sistema do serviço militar obrigatório e fica perguntando Farias, dá pra ser dispensado na seleção geral? Dá pra ser dispensado na seleção complementar? Quantas pessoas vão na seleção geral? Quantas pessoas vão na seleção complementar? Qual é a primeira fase? Qual é a segunda fase? No vídeo de hoje, cara, eu vou aqui pagar o bisu pra vocês Esse vídeo vai diretamente pra galera lá no meu Instagram Porque lá no meu Instagram a galera não assiste os vídeos Só faz pergunta que já tem vídeo aqui no canal, beleza? Inclusive, tudo que eu vou mostrar aqui na tela do meu computador agora Tem vídeo aqui no canal bisurando, beleza? Então já bora aqui pra tela do meu computador Que eu quero pagar o bisu pra vocês, beleza? Rapaziada, eu desenhei aqui no Python um desenho aqui bem tosco mesmo, beleza? Mas vocês vão entender conforme eu vou explicando, beleza? Então vamos lá O sistema do serviço militar obrigatório é como se fosse uma peneirada Você já participou de alguma peneirada? De futebol, de futsal? Se você nunca participou, é como se fosse uma peneira É o que eu desenho aqui, beleza? É como se fosse uma peneira Imagina aí, o que é a peneira? Em cima é grosso e embaixo é fino, beleza? Praticamente é a mesma coisa, certo? O serviço militar obrigatório Então eu vou explicar direitinho aqui pra vocês entenderem A primeira dúvida Falei, qual é a primeira etapa do serviço militar? Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Mas a primeira etapa, cara, é aqui O alistamento militar, beleza? Essa é a primeira etapa, por quê? Porque não tem como você entrar nesse sistema aqui De ir pra seleção geral, seleção complementar Sem se alistar primeiro Então a primeira etapa é o alistamento militar Porém, a primeira vez que você vai no quartel É aqui, ó, na seleção geral E a segunda vez é aqui na seleção complementar Porém, nós vamos chegar até lá, beleza? Bora aqui continuar No alistamento, como eu falei pra vocês Que é a primeira etapa, beleza? O próprio governo solta aí os dados, beleza? Esse ano ainda não soltou Porém, se você procurar no Google Você vai achar, beleza? Ele fala aqui cerca de 3 milhões, beleza? 3 milhões, milhões, cara Com o M mesmo 3 milhões de guerreiros Que tá fazendo aí de 18, 19, 20 anos de idade Se alistam anualmente, beleza? Então todos os anos Cerca de 3 milhões de guerreiros se alistam Que é a primeira fase aqui, beleza? A primeira etapa no alistamento E logo essa primeira etapa aqui, rapaziada Muito desses guerreiros aqui de 3 milhões Vão ser dispensado automaticamente Sem nem mesmo ir na seleção geral Sem nem mesmo pisar o pé no quartel E isso é super normal, beleza? Não se preocupa com isso E aí, o que que acontece? Se você foi dispensado Você vai pra um lado Vai lá buscar o seu CDI e tudo mais E tá em dias com o serviço militar Se você não for dispensado Você vai receber uma mensagem de designação Que já tem vídeo aqui no canal também falando, né? Pra ir pra seleção geral Tá dizendo lá Dia, data, hora, local Pra ir pra seleção geral aqui Que tem vídeo aqui no canal também Falando pra vocês Na seleção geral, mano Vamos dizer aí De 3 milhões Foi aí pra 1 milhão, né? Só um exemplo aqui pra vocês, beleza? Pra vocês entenderem De 3 milhões foi pra 1 milhão Então já diminuiu bastante O número de pessoas, beleza? Lembrando também, cara Que o que eu tô falando aqui É do exército, beleza? Pra você que tá indo pra marinha Pra aeronáutica É outro bizu É outra coisa, beleza? Então na seleção geral O que que acontece? Acontece a entrevista Entrega de documento Teste físico Inspeção de saúde E outras etapas também Que já tem vídeo aqui no canal Falando todas elas, beleza? Mas só pra você saber Toda essa etapa aqui Junto com a seleção geral, cara Ela pode dispensar Se você não for apto Em qualquer uma dessas entrevistas Dessa entrega de documento Desse teste físico Dessa expressão de saúde Você pode ser dispensado, beleza? Caso você esteja 100% E seja apto Aí eles falam o seguinte Ora, você vai acompanhar No site aí, beleza? Pra saber se você vai ser dispensado Ou não, beleza? Você passou por tudo Porém, vai aguardar no site Pra ver aí Se você vai ser designado Ou não Pra seleção complementar Aí eles pedem pra você Aguardar tal data, né? E vai aparecer lá Se você for apto Outra mensagem de designação Pra você ir aqui Pra seleção complementar Desses 1 milhões 1 milhões, né? Desse 1 milhão aqui, cara Digamos que foi pra 20 mil Pessoa 20 mil Mil mesmo, beleza? De 1 milhão Foi pra 20 mil Pra seleção complementar Na seleção complementar Vai acontecer basicamente A mesma coisa Porém, como tem menos pessoa Como tem menos pessoa De 1 milhão Muita gente Cadê do quartel? Então não tem como fazer Uma entrevista Pra saber detalhe De quem é você O que você faz Tá entendendo? É tudo muito rápido Então na seleção complementar Como tem menos pessoa Eles fazem, né? A complementação Da seleção geral Certo? Então fazem as coisas Mais detalhada Com menos pressa Digamos assim, beleza? E aí vai acontecer Entrevista Entregue documento Teste físico Inspeção de saúde E na seleção complementar Qualquer uma Dessas etapas aqui Vai dispensar Também, beleza? Se você conseguir Passar em toda Seleção complementar Ah, Paris O que que acontece Na seleção complementar? Tem vídeo aqui no canal Quanto tempo demora A seleção complementar? Tem vídeos também Aqui no canal, beleza? Se você conseguir Passar na seleção complementar Você vai pra incorporação Que é a última etapa, beleza? A última etapa aí Digamos de 20 mil, cara Só sobrou aí 5 mil pra poder servir, beleza? Caralho, que quei pra caralho, né? Mas basicamente é isso aí, cara Então a primeira etapa É o alistamento A primeira vez Que você vai no quartel Seleção geral Segunda vez É na seleção complementar Começa com muitas pessoas Que é o alistamento Vai diminuindo Vai diminuindo Vai diminuindo E na incorporação Tá somente quem vai servir Basicamente É isso aí, beleza? Que acontece O serviço militar obrigatório E tudo isso, cara Tudo isso aqui que eu falei Demora mais ou menos De 12, beleza? De 12 a 15 meses 12 a 15 meses Certo? Pra acontecer Tudo isso, cara Certo? Quase um ano e meio Por aí, né? Dependendo se você vai incorporar Em março Ou em agosto Beleza? Basicamente é isso aí Eu aqui também no canal Tem um vídeo falando Quanto tempo demora Cada uma dessas etapas aí Cada uma da seleção Beleza? Rapaziada Eu tô fazendo esse vídeo aqui Pra responder A galera do Instagram Que é É muito chato Ficar respondendo Que eu já fiz esse vídeo Beleza? Ficar escrevendo, escrevendo Prefiro fazer um vídeo Tá aqui, bonitinho Copiar e colar Pra quem tem dúvida Tamo junto Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre E fui